Gente, na era de hoje, será que funciona essa função de TV que vocês estão vendo na esquerda do dial? Do canal do 2 ao 6, do 7 ao 13? Não sei, vamos conferir de perto? Olá galera do canal, Thiago na Resenha. Se você não é inscrito ou inscrito, se inscreva no canal do YouTube, Thiago na Resenha e ative todas as notificações. Gente, vamos lá apresentar o funcionamento do RTV M41 Motobras, motor rádio, no caso, e ver se funciona aquelas duas faixas de canto que estão lá na TV do 6 ao... Vamos ver aqui, gente, para a gente conferir direitinho. Do 2 ao 6 e do 7 ao 13. Será que funciona no tempo de hoje? Porque você vê que para essa TV funcionar tem que ter aquele kit ali, o modulador e conversor digital. E com esse aqui? Será que vai pegar alguma rádio aí desistente aí na FM estendida? Vamos conferir comigo? Vamos lá, gente. Vamos apreciar o canal 2 ao 7 e ver se funciona ou não. Pronto, gente. Vocês estão vendo aí de canto ali o rádio. Vou ligar posicionado para a gente fazer o teste do TV do canal 2 ao canal 6, que é esse primeiro aqui que vocês estão vendo. Está vendo? Que ele está marcando ali 2, 3, 4, 5 e 6. Eu já vou ligando o rádio para ver a reação dele, qual que vai rolar aqui ou não, né? Olha, já está pegando aqui. É a rádio Disney. E lembrando que eu estou fazendo o teste com ele na pilha, tá, gente? Vou aumentar um pouco aqui a antena, porque eu esqueci de fazer esse procedimento, mas pronto, já está aumentado. Rádio Disney. Olha, está pegando uma outra rádio aqui que está a sintonizar. Lembrando que estou usando ele na pilha, tá, gente? Outra rádio funcionou? Aqui já é o canal 4. Por enquanto, nada. Olha, se no canal 4 e diante não funcionou, gente, então não adianta eu descer com ele até lá embaixo. Eu vou fazer uma revisão aqui com vocês. Olha, travou. Vocês sabem que esse rádio está com... Travou, mas está subindo aqui o ponteiro. Está funcionando naquele estado de conservação, né, Gui? Você tem que dar uma manutenção aqui no eixo de sintonia desse rádio. O louco, meu! Está subindo para ver o que dá para ouvir aqui. Baixar um pouco. Está tocando uma música. Vou tirar o sinal da direita. Pronto, então é isso, gente. Cadê aqui? Olha. Então é isso aí, ó. Pegou duas rádios aqui, tá? A Disney, que é essa última aqui que vocês estão vendo, no caso a nossa primeira, né? Olha, vamos tentar arrumar o... A publicitária Kelly Lima, de 40 anos, não se deixou abalar pela chuva e aproveitou pela primeira vez. Vamos ver aqui. Curtir. Mostrar que a gente vai além da chuva, não tem ferrengue que segure a gente para... Bom, é mais a rádio Disney, tá, galera? Funcionou. Então é isso aí. Aqui é o Zigay. E aí, gente? Vocês gostaram da outra apresentação? Funcionou, né? A lesinha mente vai funcionar. Vamos ver o canal 6 ao 13? Bora conferir? Pronto, gente. Agora sim. Estou mostrando aí o painel traseiro para vocês. Eu apresentei o funcionamento dele do TV do 2 ao 6. Agora sim. Agora eu quero mostrar para os senhores e para as senhoras do canal 7 ao 13. Eu quero ver se funciona ou não. Então, eu já vou pegar o rádio agora aqui para vocês verem o chaveamento, né? Que tinha rolado aqui na transmissão no canal do YouTube. Tiago na resenha. Aqui, ó. Vamos mudar ele já para a nossa esquerda, que é o canal 7 ao 13. E aí, gente? Vamos ver se funciona no tempo de hoje esse sistema de TV. Agora sim. Já mudei a posição do rádio. Já decidi na posição aqui original, a posição frontal. Agora vocês vão prestar atenção no TV 7 e 13, que é esse último aqui que vocês estão vendo. Essa coluna que vem lá embaixo ilustrando 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Bom, eu não sei se vai funcionar, tá, gente? Eu vou ligar o rádio agora. Vou conhecer junto com vocês. Deixa eu já levantar a antena, que da outra vez eu não levantei. Né? Que já está erguida a antena. Vamos ligar o rádio. É, tá bom. Já está dando reação. Mas não saiu nenhum áudio, né? Vamos ver aqui, gente. Por enquanto, nada. Eu estou indo para o canal 12, sem reação. Canal 11, também sem reação. Canal 10, sem reação. Canal 9, sem reação. E por último, opa. Não, não deu reação, não. Olha, canal 8. Então, eu não vou descer até lá embaixo, tá, gente? Porque talvez vai travar aqui, ó. Até travou, deixa. Esse rádio que é o sistema dele. Então, é isso, gente. Não funcionou a transmissão dele de TV do canal 7 ao 13. Bom, gente. Então, é isso. Espero que vocês curtiam um pouco o básico que eu apresentar aqui da minha nova aquisição aqui no canal. Que é esse rádio clássico aqui do início dos anos 80, que vocês sabem muito bem. Ele tem duas funções de TV. Auxílio aqui na esquerda do tail dele, né? No tempo de hoje, naturalmente, não funciona mais um outro canal, outro sim. Bom, enfim. O primeiro teste que eu fiz foi do canal do 2 ao 6, que é canal baixo. Ele funcionou perfeitamente, canal alto, que é de 7 ao 13. Infelizmente, ele não funcionou nenhum, tá, gente? Eu, lembrando que eu fiz o teste com ele na pilha, não foi na eletricidade. Eu coloquei ele na eletricidade, mas não sei se a minha fonte não é compatível com essa entrada aqui. Não sei se ele é... Ele é... Tá marcando aqui, gente. Ele não é de 6 volts. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, ele é 6. 6 volts, isso, gente. 6 volts. Mas não deu certo a minha fonte. Mas isso não é o assunto desse vídeo. Então é isso, gente. Ô, louco, meu! E até o próximo. Lembrando que sexta-feira tem vídeo novo, hein? Valeu? Tchau, tchau.